Olá, pessoal, tudo bom? Vamos terminar o nosso tapete brinco de princesa passo a passo? Nós estávamos aqui, né? Eu terminei ele com quatro argolinhas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, nesse aqui, e cinco no final, né? Ficamos aqui, uma, duas, três, quatro argolinhas, né? No final. E três aqui, que vocês fizeram. Uma, duas, três aqui, né? Então, aqui contando, ó, depois do nosso vezinho contrário, ficou uma, duas, três, quatro. Aí, eu voltei com a linha rosa. O que que eu fiz com a linha rosa? Essa aqui, eu não ocupei ela. Eu fiz um ponto baixo com a linha salmão aqui, e fiz uma argolinha de três, duas argolinhas de três, e mais uma argolinha de três. Daí, a lugar aqui ficou quatro, fiz três. Então, essa aqui, eu não fiz, ó. Eu peguei aqui no ponto alto, ó. E fiz o nosso vezinho, e fiz normal o nosso vezinho. Três argolinhas de três, peguei, e o vezinho. Aí, eu voltei, e fiz os nossos nove pontos altos aqui dentro. Feito os nossos nove pontos altos aqui dentro. Vim aqui, engatei argolinha de três, e vim aqui, engatei argolinha de três com ponto baixo aqui, e peguei o outro ponto baixo aqui no pezinho. Aí, eu voltei. Feito aqui as argolinhas, ó. Um ponto baixo, outro ponto baixo. Aí, eu voltei e fiz um ponto baixo no ponto baixo, mais um ponto baixo no ponto baixo, e um ponto baixo na primeira argolinha aqui que ficou. Fiz três corentinhas, uma argolinha, e fiz o meu ponto alto e os picô. Ficaram oito picôs e nove pontos altos. Feito. Fiz os nossos nove picôs aqui, fiz um picô. O lugar é três corentinhas aqui, vai um picô agora. E fiz um ponto baixo. Dei uma laçada na agulha. Fiz um ponto alto. Três corentinhas. E o meu picô. Um ponto alto. Três corentinhas. E um picô. Ponto alto. E subi com uma, duas, três corentinhas. Vim aqui no pezinho do meu ponto alto, e faço o meu picô. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito picôs. Um ponto alto. Aí, eu venho aqui nessa argolinha aqui. Ficamos com duas argolinhas. Numa argolinha aqui. Fiz um ponto baixo. Três corentinhas. Faço o meu picô. Pego na próxima argolinha. E faço um ponto baixo. Uma laçada na agulha. Venho aqui no meu próximo ponto alto. E faço meus... Os meus... Picô aqui como meus pontos altos, tá? Então, vocês prestando atenção, né? Nesse primeiro aqui, eu fiz com oito pontos altos. Nessa com nove, e nessa com nove. Então, aqui vai ser a área da repetição, meninas. Vocês fazem até o final, tá? É a mesma coisa que nós fizemos no outro, tá? A quantia que tem aqui, tem no ponto, no tapete da pia. Aí, vocês fazem os picôs de vocês. Até chegar aqui, ó. Daí, eu volto. Eu vou terminar agora essa ponta aqui. É que nem eu comecei ali, ó. Tá? Eu fiz duas corentinhas aqui. Fiz um ponto baixo aqui. E como nós iniciamos lá. Um ponto baixo aqui. E o outro ponto baixo aqui. Fiquemos com três pontos baixos aqui, ó. Tá, meninas? Fiquemos assim. Aí, eu vou dar um... Uma corentinha. Venho no mesmo lugar aqui. E faço outro ponto baixo. Venho aqui no pezinho do meu ponto baixo. Onde que nós temos na sua argolinha. Faço um ponto baixo. Venho aqui, ó. Faço quatro... Três pontos baixos aqui dentro, ó. Que é onde que é nosso... Que nós subimos aqui, ó. Nossas... Nossas argolinhas aqui, ó. Fiquemos com quatro ali. Faço três pontos baixos aqui. Aí, eu venho aqui. Que tem um ponto baixo aqui, ó. Que nós iniciamos o nosso... Pontinho. Faço um ponto baixo. Agora, eu venho aqui. Faço outro ponto baixo. Venho aqui. Faço outro ponto baixo. Vou vim aqui no pezinho aqui. Faço outro ponto baixo. Venho aqui. Faço outro ponto baixo. Outro ponto baixo. E vou fazendo os pontos baixos. Sobre ponto baixo aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Meninas. Ponto baixo sobre ponto baixo aqui. Que é antes da outra vez que nós decimos pra baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Sobre ponto baixo. Aqui no que nós temos, fizemos uma corentinha aqui, ó. Eu vou colocar um ponto baixo. Vamos fazer uma corentinha e no mesmo lugar, vamos fazer um ponto baixo. Ó, vai ficar assim, tá, meninas? E aqui, nós vamos descendo com ponto baixo sobre ponto baixo. Até chegarmos aqui, ó. Nesse aqui, nós não vamos fazer. No segundo aqui, nós vamos parar, tá? Aqui, ó, meninas. Parei. Parei aqui um antes, ó. Esse aqui, depois vem no próximo. Nós não fizemos. Vamos dar uma laçada na agulha. Vamos vir aqui no meio, ó. Eu vou fazer meio ponto, tá? E daí, eu venho já, pulo esse aqui, ó. E já venho nesse aqui e faço um ponto baixo, ó. Vai ficar assim, daí, tá? E faço os meus pontos baixos até o final. Olha, ele fica perfeitinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá? Ele fica perfeitinho a nossa ponta. Então, nós vamos fazer aqui. Quando chegar aqui no meio dele, vocês vêm aqui e fazem ponto baixo. Vem aqui, ponto baixo. Aí, vocês vêm aqui, ó, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. E seguem com ponto baixo até aqui em cima. E podem arrematar o fio de vocês. Que essa parte aqui daí tá pronta, tá? Ó, meninas. Ponto baixo até aqui, ó. Aqui ficou o nosso curvinho aqui sobre pra cima. E daí, dou uma laçada na agulha. Vem aqui. Faço um meio ponto. E já venho aqui, ó, e subo com ponto baixo. Ó. Ele ficou igualzinho como ficou ali, ó. Ó. E vocês sobem pra cima. Cheguei no último aqui meu, ó. Faço uma quarentinha. Vou no mesmo lugar. E começo fazendo meus pontos abaixo sobre ponto baixo, tá? Daí, eu venho aqui, ó. Ó, ele vai ficar pontinha perfeita, tá? Fiz o ponto baixo, ó. Fiz a minha pontinha. Vim com ponto baixo, ponto baixo. Aí, eu vou vir aqui do meu círculo e já vou esconder eles, tá? Ponto baixo. Mais um ponto baixo aqui. Aí, eu venho aqui, ó. Onde que nós fizemos aquela argolinha aqui. Nós fizemos de quatro. Então, aqui dentro, eu vou colocar três pontos baixos. Fiz três pontos baixos. Vou vir aqui, ó, no pezinho do ponto alto aqui. E faço mais um ponto baixo. Venho aqui e faço outro ponto baixo. Venho aqui, olha que eu fiz um ponto baixo aqui, que nós subimos com um ponto baixo. Venho aqui nesse ponto baixo aqui e faço um ponto baixo. Faço uma quarentinha. Corto meu fio. Venho aqui. Nesse ponto baixo aqui. Pego a minha linha e passo pra trás. E vocês podem arrematar o fio. Tá pronto essa parte aqui. Vamos agora iniciar com o verde aqui pra mostrar pra vocês, ó. Vamos lá. Aqui que nós fizemos aquele ponto baixo e peguemos as argolinhas aqui por trás, ó. Meninas que ficaram. Deixa eu... Aqui, ó. Aqui no brinco de princesa, tá? Aqui, ó. Me que ficaram as argolinhas, ó. Que nós pegamos por trás. Ali vocês pegam... Emendam aqui, engatam a linha aqui. E vocês fazem cinco corentinhas. Três, quatro, cinco. Tá? Pula uma argolinha e vem na próxima. Agora, fazem sete. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sobem com sete corentinhas. Pula uma argolinha e vem na próxima. Agora, fazem cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Pula uma argolinha e vem na próxima. Agora, sete. Três, quatro, cinco, seis, sete corentinhas. Pula uma argolinha e vem na próxima. Fazem cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco corentinhas. Pula uma argolinha e vem na próxima, tá? Sempre assim, ó. É cinco e sete pulando uma, tá? Aí, né, virem, quando fizerem todo o contorno aqui, vocês vêm aqui, podem fazer os pontinhos aqui, ó. Pega nesse ponto aqui, faz o verde. Vem nesse pontinho aqui, faz o verde. E voltem pela argolinha, tá? Voltando na argolinha ali, é continuação, tá? Meninas, continua ali. Aí, vocês vêm aqui desse lado aqui, ó. E fazem a mesma coisa. Continuação ali. Fazem cinco corentinhas. Pula uma argolinha e vem na próxima. Aí, sete corentinhas. Pula uma e vem na próxima. Fazem cinco corentinhas. Pula uma e vem na próxima, tá? Aqui, vocês vão contornando ela e vem, ó. Nessas aqui, ó. Tá? E aqui, ó. Então, nesse primeiro aqui, salmão e na primeira, uva aqui, ó. Tá? O redondo aqui, o da pia, vocês têm que fazer, arrebentar o fio e pregar de novo. Esse aqui não precisa, porque nós vamos só rodear ele aqui, né? Tá bom, meninas? Então, agora nós vamos começar a tampa do vaso, então. Terminou o trabalho de vocês aqui, né? Que logo, logo eu volto. Agora, nós vamos fazer a tampa do vaso. Isso aqui eu já iniciei, meninas, mas eu vou dar o passo a passo pra vocês, tá bom? Então, aqui, ó. Vamos fazer... 20 corentinhas aqui, tá? Um gordão de 20 corentinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz as 20 corentinhas. Vou segurar aqui, ó, na primeira, segunda corentinha. Vou fazer 1, 2, 3 corentinhas. Vou dar uma laçada na agulha. E aqui dentro dessa argolinha aqui, ó, eu vou botar 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Coloquei 5 pontos altos aqui dentro. Vou dar uma laçada na agulha, venho na próxima argolinha da nossa corentinha e vou fazer ponto alto. Vou dar uma laçada na agulha, venho na próxima corentinha e vou fazer um ponto alto. Venho na próxima e faço um ponto alto, tá? Nós vamos fazer 18 pontos altos em cada corentinha, tá, meninas? Fiz meus 18 pontos altos. Venho aqui. Depois, feito meus 18 pontos altos, venho na próxima argolinha e faço um ponto alto. No mesmo lugar, eu coloco mais 4 pontos altos. Nós vamos ficar com 5 pontos altos aqui dentro. Então, fiz 2, 3, 4, 5. Fiz 5 pontos altos aqui dentro, tá, meninas? Aqui é que nós começamos nossos 5 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nosso primeiro, nós vamos marcar o nosso marcador. Aqui é a mesma coisa, ó. No nosso primeiro, 1, 2, 3, 4, 5. No nosso primeiro, nós vamos marcar o nosso marcador, tá? Aqui também, nosso primeiro ponto alto. Nós vamos marcar com o nosso marcadorzinho, ó. Marquem o marcador de vocês ali. Aqui eu fiz 5 pontos altos. Venho no próximo... Depois de feito os 5 pontos altos, nós vamos vir aqui na nossa corentinha aqui, ó. Onde que nós temos o nosso ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. E vamos marcar aqui no nosso quinto ponto alto aqui. É, marcadinho os dois lados. E ponto alto sobre ponto alto. Então, nós vamos ter que fazer 18 pontos altos até chegar aqui na ponta. Eu já fiz 2. 3. 4. 5. Então, nós fazem 18 pontos altos agora. Fiz meus 18 pontos altos. Vou vir aqui, ó, meninas. Tá vendo que nós marcamos aqui, ó? Aqui eu vou vir... E fazer um ponto baixíssimo, tá? Que é o meu primeiro ponto alto. Vou subir... Com três... Com duas corentinhas. E aqui no mesmo lugar, ó... Eu vou colocar... Dois pontos altos juntos, tá? Fiz meus dois pontos altos juntos. Vou tirar meu marcador... E vou marcar aqui, ó. Tá? Marquei aqui. Agora, nós vamos fazer cada... Ponto alto aqui. Nós vamos colocar dois pontos altos juntos. Cada ponto alto, dois pontos altos juntos. A onda que nós ficamos com cinco pontos altos juntos, nós vamos ficar agora com dez pontos altos juntos, tá? Eu vou fazer essa daqui todo no salmão, pra vocês ficarem melhor, pra vocês olharem aqui, tá? Ó. Dois, quatro, seis, oito, mais dois, dez, tá? Aqui que nós marcamos, ó, dois pontos altos juntos. O que que nós estamos fazendo aqui, no começo, essa marcação de cinco pontos, é a mesma marcação que vai... A mesma quantia de ponto que vai aqui na ponta do tapete da pia, no tapete do vaso, o aumento, né? E na tampa do vaso. É a mesma coisa. Então, se alguém não conseguiu pegar, faz a mesma coisa, tá? Vocês fazem aqui, e o que a gente faz aqui, a gente faz aqui, ó. Também a mesma coisa. E vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, tá, meninas? Depois que marcamos, é ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá nos nossos dezoito pontos altos que nós fizemos, tá? Fiz meus dezoito pontos altos, cheguei aqui na minha marcação, tá? Aqui na minha marcação, eu vou tirar ela, e vou colocar dois pontos altos aqui dentro, tá, meninas? Ó, dois pontos altos aqui dentro. Fiz meus dois pontos altos. Feito meus dois pontos altos, eu vou marcar aqui no meinho dos nossos pontos, dos nossos dois pontos altos aqui, ó. Marquei meus dois pontos altos. Então, cada ponto alto aqui no nosso cinco ponto alto, nós vamos colocar dois pontos altos. Quatro, já coloquei, mais dois. Seis. Mais dois. Oito. E mais dois. Dez. Dez pontos altos aqui. Então, nós ficamos aqui, ó, na nossa marcação aqui, ó. Um. Fizemos com dois. Aqui, fizemos com dois, com dois. Fiquemos dois, quatro, seis, oito, dez. Fiz meus dez pontos altos. Vou vir aqui. E vou colocar, marcar aqui, né? E aqui no nosso ponto alto, vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Nosso vai dar dezoito pontos altos aqui, tá? Então, vocês vão fazer ponto alto até chegar aqui, ó, tá? Fiz meus dezoito pontos altos. Essa corentinha aqui não conta, tá, meninas? Porque aqui foi onde que eu subi, tá? Então, aqui. Eu vou vir aqui, ó. Meus dezoito pontos altos. Venho aqui, ó, e faço assim, ó. Aí, fechou aqui, ó. Não ficou nem um buraquinho, tá? Vou tirar meu marcador daqui. Vou subir com duas corentinhas. Aqui dentro, vou colocar mais dois pontos altos, tá? Essas duas corentinhas que eu subi aqui, ela é invisível, tá, meninas? É só pra não ficar o buraquinho aqui, ó. Não vai pra não aparecer depois. Vamos marcar aqui, ó. Nós temos dois pontos altos. Agora, nós vamos fazer um ponto alto sozinho e dois pontos altos juntos. Um ponto alto sozinho e dois pontos altos juntos. Um ponto alto sozinho. Aqui no que nós marcamos o nosso marcador, ó, nós vamos fazer dois pontos altos juntos. Então, vamos tirar o nosso marcador, hein? E fazer dois pontos altos juntos. Feito meus dois pontos altos juntos. Nós vamos marcar aqui, ó. E vamos fechar. E vamos fazer ponto alto sobre ponto alto por toda a nossa volta do nosso trabalho, tá? Até nós chegarmos lá no nosso marcador. Aqui, meninas, deu. Depois, o meu aumento aqui que eu fiz. Fiz aqui 19 pontos altos. Fiz o meu aumento. Aí, fiz dois pontos altos juntos. Um sozinho. Dois pontos altos juntos. Sozinho, cheguei na minha marcação aqui, marquei. Daí, eu vou fazer mais 19 pontos altos aqui, tá? Eu fiz 18 e vou fazer 19. Feito meus 19 pontos altos, vou vir aqui na minha marcação, ó. Fiz um ponto baixíssimo aqui. Eu vou tirar a minha marcação daqui, ó. Vou subir com duas corentinhas e no mesmo lugar, eu vou colocar dois pontos altos. Colocando meus dois pontos altos aqui, eu volto marcando aqui no meio. Aqui. Então, essas corentinhas aqui não valem ela. Ela tá aqui pra nós não fazermos o buraquinho aqui, sabe? Da marcação. Então, essa aqui, quando chega aqui na corentinha, vocês põem direto ali. Agora, nós vamos fazer dois pontos altos sozinhos. E dois pontos altos juntos. Dois pontos altos sozinhos. E dois pontos altos juntos. Um, dois juntos e dois sozinhos, tá? Ficou aqui, ó. Dois pontos altos juntos, dois sozinhos. Dois pontos altos juntos. Pera aí que eu errei aqui, meninas. Aqui, ó, meninas. Aonde que tem sempre dois pontos altos... Junto, é aonde que vai ser sempre o nosso aumento, tá? Então, aqui, eu fiz dois sozinhos. Dois pontos altos juntos. Agora, eu venho aqui, ó. Dois pontos altos sozinhos. E eu cheguei no meu aumento de dois. Eu vou colocar dois pontos altos juntos. Aí, eu faço dois pontos altos sobre ponto alto, né? E dois pontos altos juntos, tá? Que aqui é o nosso... Aumento. Aí, eu vou tirar meu marcador. Aonde que eu fiz meus dois pontos altos juntos. Eu vou marcar ele de novo aqui, ó. Que é o início dos nossos aumentos. No primeiro e no último, sempre aumenta. Aí, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Por toda a volta da minha carreira. Até nós chegar ali, tá? Feito isso, vocês chegam aqui, meninas. E fazem os dois pontos altos aqui. Marcam e fazem a mesma coisa, esse lado aqui com aqui, tá? Agora, eu vou fazer conta que eu fiz até ali. Aí, nós vamos... O próximo aumento nosso vai ser assim, ó. Aqui, eu não vou fazer toda a volta, meninas, pra mim... Mostrar pra vocês onde que vai ser nosso aumento. Fizemos toda a volta. Engatemos lá na ponta. E vamos pro próximo aumento, tá? Cheguei no próximo aumento. Eu vou tirar o marcador, a próxima carreira, né? Vou colocar dois pontos altos juntos. Vou marcar nos dois pontos altos juntos. Então, nós estamos aqui, ó. Nos nossos aumentos aqui. Essa aqui que nós iniciamos, né? Vamos na próxima carreira aqui. Vamos aqui, ó. Vamos que nós botemos dois pontos altos juntos, ó. Sozinhas, vamos colocar três pontos altos agora. Tá? E o nosso aumento. Três pontos altos sobre ponto alto. Fiz três pontos altos sobre ponto alto. Cheguei aqui no meu aumento. Fazer o meu aumento aqui. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Tá, meninas? Feito o meu ponto alto. Um ponto alto, fiz o meu aumento. Deu marco aqui o nosso aumento. Aí, eu faço toda a volta dela, ponto alto, ponto alto. Quando chega no meu aumento, eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui. Na próxima carreira. Eu vou voltar aqui, tá, meninas? Nessa primeira carreira aqui que nós fizemos, e voltemos aqui, ó. Ele é na cor salmão. Que é este ponto aqui, tá? Que é a primeira que nós fizemos pra contar os aumentos. Aí, nós vamos fazer mais cinco careiras de linha piluda. Então, daqui pra cima, essas aqui, ó, são a linha piluda. Então, eu já fiz uma da linha piluda. Duas, três, quatro. Então, vou na última carreira da linha piluda minha agora aqui, tá, meninas? Dou uma laçada na agulha que tem o aumento. Eu vou fazer, iniciar com dois pontos altos. Feito com os dois pontos altos meu, eu volto aqui e eu marco. Marquei aqui, tá? Tá marcadinho. Então, nós colocamos aqui, ó, três. Fizemos, depois do nosso aumento, um, dois, três pontos altos sobre ponto alto. Nessa carreira aqui, nós vamos fazer um ponto alto sozinho, dois pontos altos, três pontos altos, e quatro pontos altos sozinho. Feito os quatro pontos altos, vamos vir aqui, ó, que temos dois pontos altos junto. Nós vamos fazer dois pontos altos juntos. Aí, vamos vir aqui e fazer quatro pontos altos sobre ponto alto. Um, dois, três, quatro pontos altos. Feito os quatro pontos altos sozinho, vamos vir aqui e fazer dois pontos altos juntos. E vamos fazer quatro pontos altos sozinhos. Um, dois, três, quatro. Feito os quatro pontos altos sozinho, nós viemos aqui. Dois pontos altos juntos, dois pontos altos juntos, que é onde estão os nossos aumentos. E mais quatro pontos altos sozinhos. Fizemos nossos quatro pontos altos sozinhos. Três, quatro. Quatro ponto alto sobre ponto alto. Vemos aqui no nosso marcador. Dois pontos altos sozinhos. Dois pontos altos sozinhos. Vamos marcar aqui, nas nossas pontas. Marquei, e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, por terna chegar lá no nosso primeiro aumento que tá marcado. ponto alto sobre ponto alto, até que tiver lá no nosso aumento aqui, que é a base do nosso trabalho, ó. Aqui fica os aumentos, seguindo pra cá é todo ele, o ponto alto sobre ponto alto. Fiz toda a minha volta. Fiz de um lado aqui, que fiz aqui, eu fiz lá, né? Então, aqui terminou a nossa careira de linha piluda. Nós fizemos, aqui ele é salmão, e fizemos mais cinco careiras. Uma, duas, três, quatro, cinco careiras com a linha nossa piludinha. Agora, né, nós vamos fazer, pegar o salmão de novo. Que essa parte aqui não conta, que nós trabalhamos com a linha piluda. E vamos fazer... Ponto baixo por ponto baixo. Cada ponto baixo, o nosso, vamos fazer ponto baixo, né? Respeitando os nossos aumentos. Fiz ponto baixo. Quando chega no nosso aumento, que tem nossa marcação, tá, meninas? Aqui, aonde nós fizemos dois pontos altos, nós vamos colocar dois pontos baixos no mesmo lugar. Respeitando o nosso aumento. Fiz... O meus dois pontos baixos, daí eu marco a linha aqui. Agora, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Cinco pontos baixos. E aonde que nós temos nossos aumentos, eu vou fazer meu aumento. Fiz o meu aumento. Mais cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Aonde que tem dois pontos altos feitos, eu vou fazer dois pontos altos nele. Dois pontos baixos. E vou fazer ponto baixo. Cinco pontos baixos em cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cheguei no meu aumento. Vou fazer dois pontos baixos junto. Feito meus dois pontos baixos junto, vou fazer mais cinco pontos baixos em cada ponto alto. Meu quinto ponto baixo. E aqui tá a marcação do meu aumento. Vou tirar e vou fazer dois pontos baixos junto. Fiz meus dois pontos baixos junto. Aí, eu marco aqui. E vou fazer ponto baixo sobre cada ponto alto aqui. Por toda a minha careira. Até eu chegar na outra ponta. Fiz meus pontos baixos. Aí, vocês chegam lá no aumento de vocês, do outro lado, e fazem a mesma coisa aqui, tá? Nessa careira é assim, ó. Vocês sobem três corentinhas. Fazem um ponto alto. Agora, um ponto baixo. Aqui que nós marcamos, ó. Nós vamos colocar um ponto alto. Já estamos na nossa outra careira aqui, do nosso ponto baixo. Aqui, a mesma coisa, a linha salmão, que nem eu fiz o outro lá. Aí, aqui, fiz um ponto baixo. Eu vou fazer uma corentinha no mesmo lugar aqui, aqui no que é o nosso aumento, tá? Vamos fazer um ponto alto. Marquei, fiz uma corentinha. Marcada aqui. Eu vou marcar aqui, ó. Aonde que nós fizemos. Ficou um vezinho ali. Vou fazer uma corentinha. Daqui do ladinho aqui, ó. Nós vamos fazer um ponto alto. Aí, vamos fazer uma corentinha. Fizemos, pulemos uma. Fizemos no próximo. Uma corentinha. Pulemos uma. E vemos no próximo. Uma corentinha. Pulemos um ponto baixo. E vemos no próximo. Cheguei no nosso aumento. Chegando o nosso aumento aqui, ó. Das duas juntas. Vamos fazer uma corentinha. Um no mesmo lugar. Fazer um ponto alto. Uma corentinha. Do ladinho aqui, ó. Nós vamos colocar, sem pular, mais um ponto alto. Ele vai ficar assim, ó, meninas. Tá? Ó, um, dois, três. Pulado. Uma corentinha. Pula um. Uma corentinha. Pula um. Uma corentinha. Pula um. Ó, fizemos três pulando. Chegando aqui, o nosso aumento de dois. Ali, pontos baixos juntos. Uma corentinha no mesmo lugar. Um ponto alto. Uma corentinha. Vem do ladinho aqui, ó. E faz um ponto alto. Uma corentinha. Pula um. Uma corentinha. Pula um. Uma corentinha. Pula um. Nós fizemos três pulando um. Cheguemos no nosso aumento. Uma corentinha. No mesmo lugar, um ponto alto. Uma corentinha. Do ladinho aqui, um ponto alto. Uma corentinha. Pula um. Uma corentinha. Pula um. Uma corentinha. Pula um. Cheguemos aqui no nosso aumento. Chegando o nosso aumento, uma corentinha. No mesmo lugar, fizemos o nosso ponto alto. Vamos tirar o nosso marcador. E vamos marcar aqui. Marquei aqui. Uma corentinha. Pula um. Então, depois do nosso marcador, nós pulamos um. E vamos fazendo assim por toda a volta da nossa carreira. Até chegarmos no nosso aumento. Chegarmos no nosso aumento, vocês fazem do outro lado a mesma coisa que vocês fizeram desse lado aqui, meninas. Tá? Pulando um sempre. Chegando na próxima carreira nossa. Nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Aonde que tem uma corentinha, nós vamos fazer um ponto alto. Aonde que tem o outro ponto alto, um ponto alto. Aonde que tem uma corentinha, nós vamos fazer um ponto alto. Aonde que tem um ponto alto, o ponto alto. Aonde que nós temos uma corentinha, nós vamos fazer um ponto alto. Aonde que nós temos ponto alto, nós vamos fazer ponto alto. Chegamos no nosso aumento. Aonde que tem nosso aumento, nós vamos colocar um ponto alto aqui dentro. Aí, vocês fizeram o ponto alto de vocês, aí vocês marcam aonde que tem nosso aumento. Marcando aqui, vocês vão fazer ponto alto onde que tem o ponto alto. Onde que tem a corentinha, vamos fazer o ponto alto. Aonde que tem o ponto alto, vocês fazem o ponto alto. Daí, aqui, ó, no corentinha é um ponto alto, no ponto alto é um ponto alto. Onde tem a corentinha é um ponto alto. Vocês fazem toda a volta de vocês até chegarem aqui no nosso marcador. Um ponto alto, uma corentinha. Onde que vai corentinha é um ponto alto. Onde que tem o ponto alto, ponto alto. Por toda a volta. Chegando aqui, vocês fazem um ponto alto, um marking. Aonde vocês terminaram o ponto alto aqui, que aí fica bem aqui no meio. Aí, vocês voltam aqui, ó. Ponto alto, onde que vai ponto alto, a corentinha é ponto alto. Então, por toda a careira de vocês, vocês fazem assim, tá, meninas? E depois eu volto com vocês até o próximo vídeo, tá bom? A nossa continuação. Por hoje é isso. Juscelene Junck, JJ Artesanatos. O nosso jogo de banheiro, brinco de princesa.